Você vira a gasolina aqui dentro e vira ela de cabeça para baixo Vou aproveitar e já vou tirar aqui uma sujeirinha aqui também Principalmente aqui nessa parte do... Da tampa aqui, para evitar também ficar caindo sujeira Beleza, agora vou pegar um pincel grande Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vou tirar o gato, destravar o gato dela aqui de novo Como eu já joguei a gasolina lá, então não vai sair mais de problema Vou colocar a motocerra para secar também, parte dela aí E agora, limpar essa tampa aqui de fora, aonde fica o saio Dá para você ver o que sujeira Muita sujeira pessoal Muita sujeira mesmo Essa sujeira aqui faz você tomar um grande prejuízo Dependendo do lugar que você for Se você não tiver maldade E saber que essa sujeira faz parar a sua motocerra Impede você de ganhar seu dia a seguir Depois você pode colocar aí na descrição do vídeo Se você quiser, lógico né Ué, se eu limpo a motocerra sim Ah, eu faço a limpeza sim Lembrando para vocês pessoal, isso aqui é limpeza básica Não é a limpeza geral da motocerra não Depois eu vou fazer um vídeo aí Fazendo a limpeza geral A gente tira tudo Tira os filtros Tira 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 aquele escapamento dela ali Tira a tampa As tampas dela tudo ali Desmonta ela praticamente toda Então Limpeza geral A gente desmonta tudo Então isso aqui não é limpeza geral Isso aqui é limpeza básica É aonde que A parte do ar A parte do Do fio de ar Do fio de ar E da corrente É um fico saiba ali Porque são duas coisas básicas Que para você também de fazer seu serviço Mas a geral aí você tem que fazer isso Depois aí você vai gastar mais um tempo Vou jogar essa corrente aqui dentro também Beleza Agora vou deixar ali secar também a corrente Um pouco E agora Eu vou Tem essa parte aqui também Assim Ela já perdeu Uma dessas porcas Agora Agora eu vou limpar aqui A Escova E também já vou colocar Junto aqui para Para secar E depois eu vou Essa gasolina aqui Tem que ter que cuidar da gasolina Viu pessoal Mexer com Uma Ou Se tiver criança perto Tem que ter muito cuidado Porque Esse aqui é um Que pega fogo fácil Então Beleza Vou tirar essa E aí pessoal Vou mostrar para vocês aqui ó Só um momentinho Vou estar mostrando aqui para vocês As peças secando ali Está vendo Vou dar aqui um zoom aqui para vocês verem Como está lá Olha para você ver Está vendo Tudo limpinho Você vai desmontar essas peças aí ó Está vendo Então eu vou deixar secar um pouquinho pessoal Vou deixar secar um pouquinho aí Daqui a pouco eu vou Mostrar vocês aí Montando novamente Para vocês verem E aí pessoal Agora eu vou montar aqui para vocês verem Estou aqui com um paninho aqui ó Esse paninho aqui É para tirar A poeira Quando você lava com Com gasolina Aí ela solta Aquela 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 poeira Então Vou montar aqui novamente aqui ó O filtro O filtro Esse filtro Esse filtro Dessa motossessor aqui é simples Então Isso aqui você não tem trabalho para fazer limpeza não Você viu aí que foi bem Bem tranquilo mesmo Para estar Limpando Abaixa a travinha dela para baixo hein Para colocar a tampa Volto de novo Vou pegar a chave da motossessor aqui ó Vou pegar a chave da motossessor aqui ó Gira Está travada a tampa Agora Vou pegar aqui Vamos pegar aqui o chave É a corrente Sempre quando você for montar a corrente pessoal Você olha o dente Ela tem que estar com a ponta dos dentes para a frente Tentar Sentido horário Então Você tem que observar isso aí Porque senão Já costumou de eu colocar Muitas vezes a corrente errada Isso acontece com todo mundo né Aqui Agora eu vou tampar aqui Agora eu vou tampar aqui Fechar né Vocês viram que foi simples A limpeza A limpeza Agora eu vou Vou regular ela um pouquinho aqui ó Se ela ficou Se ela ficou Se ela ficou Um pouco Troxa Não pode ficar Muito Tem que estar aqui Agora eu vou ligar ela aqui pessoal Pra gente ver Pra gente ver se ela vai Ela vai Luzicar Certinho Como é que vai estar aqui o desempenho No Vamos lá Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí pessoal, a maquininha agora tá limpa A corrente tá um pouquinho frouxa, depois só coxar mais um pouquinho, regular ela Regular a corrente é a coisa mais fácil que tem Toda vez que você for regular a corrente, pessoal, frouxa aqui, essas portas aqui E vai ter um pininho aqui, ó E você vai, não sei se tá dando pra vocês ver Já coxou um pouquinho Você vai rodar ele um pouco E aí a corrente tem que ficar assim, ó Você puxa ela pra fora, ó Ela tem que ficar aqui mais ou menos meio centímetro aqui Do side, pra fora Essa parte de dentro, entendeu, pessoal? Vai ficar meio centímetro aí Já tá boa Então é isso aí, pessoal Nosso vídeo de hoje é isso aí Não tem esqueça aí de inscrever, deixar seu like aí Apertar o sininho pra receber Qualquer dúvida, importa, tá deixando aí Que a gente vai tá respondendo Então essa é a limpeza básica que eu fiz hoje Já tá sequinha, pessoal Então, eu não esperei aí Nem dois minutos direito O sol do jeito que o sol tá quente aí A máquina já tá toda...